Vai começar a putaria do jeito que ela gosta E olha DJ Blakes, lança as pura porra, só mandelão original Esse moleque é branco, não adianta e não tem como mulher Só mandelão, só mandelão O DJ Blakes, o cara é sujeito óbvio Vai ficar de quatro que aqui o couro come Se você quer tome Abre a perna pra tomar, DJ Blakes vai botar Abre a perna pra tomar, o DJ Blakes vai te botar Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Esse é o DJ Blakes, relique te penetra Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Esse é o DJ Blakes, relique te penetra Esse é o DJ Blakes, relique te penetra E olha DJ Blakes, lança as pura porra, só mandelão original O DJ Blakes, o cara é sujeito óbvio Vai ficar de quatro que aqui o couro come Abre a perna pra tomar, DJ Blakes vai botar Abre a perna pra tomar, o DJ Blakes vai te botar Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Esse é o DJ Blakes, relique te penetra Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Toma tudo vai, toma no turno a tua peteca Esse é o DJ Blakes, relique te penetra Esse é o DJ Blakes, relique te penetra A CIDADE NO BRASIL